Olá, vamos tentar hoje responder algumas perguntas do momento, principalmente na visão espírita. Fala-se tanto em conquistas femininas. As mulheres, afinal, estão conseguindo cumprir adequadamente tantas tarefas? Bom, em alguns países, sim. É claro que em países mais conservadores, nós vemos que a mulher ainda é muito escravizada. E mesmo aqui no nosso país, ainda está lutando muito por seus direitos. A mulher, até bem pouco tempo, havia religiões que acreditavam que a mulher não tinha alma e nem tinha um lugar de mais destaque. Para ela, ficava realmente aquilo que os homens não queriam trabalhar. Então, nós vemos que isso custa muito, é um preço alto. Isso vem de milênios. Como o Espiritismo analisa a liberdade da mulher, ela tem privilégios? Ela não tem privilégios. Assim como o homem não tem privilégios também ao reencarnar. Mas a mulher é um espírito. É um espírito que hoje pode reencarnar mulher e amanhã pode reencarnar homem. Devido às necessidades e às circunstâncias de momento para a sua própria evolução. Por isso que é importante, quando a mulher reencarnar mulher, ela saiba das responsabilidades femininas que as cabem. E quando o homem reencarna homem, também o respeito que deve ter pela companheira e pela irmã, tanto quanto pela mãe. Qual o papel da sociedade em relação à emancipação feminina no que se refere a direitos e deveres? Bom, depende das leis do país. Como nós dissemos, há países que a mulher não tem direito de exibir o cabelo, por exemplo. Tem que ter indumentária que lhe esconde o rosto, as pernas, algumas, os olhos. E o homem não. Então, dependendo desses direitos, são as leis. Mas quem fizeram e ainda muitos fazem as leis, são os homens. Então, depende desses homens que reencarnam em estes países. Nós observamos que há países que restringem realmente todos os direitos da mulher. O homem tem todos os direitos e a mulher tem poucos. Há países que há desrespeitos entre aquilo que ele deve respeitar. Mas quem impõe essas leis, na maioria, são os homens. Nós vemos que, mesmo no nosso país, a maioria de homens que impõem essas leis ao país são homens. Então, é lógico que, muitas vezes, eles põem, dependendo da mentalidade, os seus direitos para eles próprios. Há uma tendência de idolatria à figura feminina com relação à pureza de seus sentimentos, à sua capacidade de amar. Por que isso acontece? Pelo passado. Porque, como a mulher era escrava, essa pureza feminina era da mãe. Não era da mulher na sociedade. A mãe era preservada, aquela esposa, o homem podia ter muitas mulheres, mas a mulher só um homem. Então, se ela enviovasse, em muitos países, até ela só podia se casar com um cunhado, um irmão do marido, porque ela não tinha direito a mais escolhas e nunca os teve. Então, essa idolatria também é um absurdo. E, na visão espírita, ela também pode ser um espírito inferior, tanto como um homem. Ela só reencarna a mulher. Agora, na visão espírita, a mulher tem a mesma astúcia, a mesma inteligência, os mesmos sentimentos que pode ter um homem. Hoje, vemos também que muitas mulheres entraram para o mundo das drogas, do crime. A que devemos essa situação? Talvez pelo cansaço de ser tão oprimida. Nós vemos que, como a mulher ficou muito tempo oprimida, fechada dentro daqueles ditos teveres que lhes impunha a viúvez ou o matrimônio, ela tinha que aceitar aquele marido até o fim da sua vida, fosse ele bom ou mal. Então, é o desespero, é a angústia e a droga é o mal do século. E, como a mulher não é diferente do homem, ela pode entrar em qualquer, vamos dizer, escape para seus prazeres quanto o homem. Muitas tragédias também são desencadeadas pelo poder de sedução das mulheres. Falta a elas maior consciência ou responsabilidade sobre seus atos? Bom, o poder de sedução da mulher é muito grande. Talvez por isso, nesses países que têm seus direitos mais atrasados, se lhe cubram os cabelos, o rosto, os olhos, para que ela não possa seduzir. Agora, a mulher, quando foi dando direitos, começou a extrapolar. Então, começou com a nudez. Ela pode cobrir os braços, mas descobre as pernas até em cima. Se encurta, cobre os braços e encurta a saia. Se põe a saia abaixo do joelho, tira o decote. Então, é aquela astúcia de sedução. A mulher tem isto. Ela é muito mais dentro do panorama. Por isso, o homem, ao represá-la de seus direitos, talvez tenha tido medo. E ainda tem. Na verdade, o homem tem medo de enfrentar esta mulher. Porque a mulher tem. Ela é astuta. Ela tem este poder. As mulheres hoje querem ter filhos mais tarde. Cuidar de suas carreiras parece ser a maior prioridade. Isso contraria a lei divina? A mulher, na lei divina, ela tem os mesmos direitos dos homens. Então, naturalmente, a carreira e a maternidade dão dificuldades à mulher. Porque a maternidade exige dela muitos cuidados. É o outro ser que vai depender dela. Então, atrasa a maternidade para brilhar na carreira e fazer realmente aquele seu desejo imperiar ou até a necessidade. Mas, sem dúvida, ela também tem esse direito de atrasar a maternidade. Desde que ela não use o sexo para prazeres. Façam abortos para trazer a carreira como prioridade. Então, sacrificam os seres que teriam que vir. Mas, não o prazer dela com o corpo. Então, veja. É uma faca de dois gumes. A mulher enfrenta a sociedade? Enfrenta o homem e os desafios. Mas, tem que tomar cuidado. Porque, nesses desafios, ela encontra essa encruzilhada. Nós continuaremos, porque este assunto é o assunto de momento hoje. A mulher quer lugar na sociedade. Vamos continuar o nosso diálogo. Até sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho